Ei, o que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Depois de 5 anos, 2 meses, 5 dias, 4 horas e 32 minutos de 17, 18, 19... E eu voltei! Ou não, depende do tempo que eu quiser gravar vídeo ou não. É que é o seguinte, eu vou mandar bem rápido pra vocês. Eu meio que dou uma enjoada de gravar, agora eu senti vontade de gravar, então... Se eu me animar, eu volto a gravar todo dia, se não, um vídeo de dia em dia não, ou quando eu sentir vontade. Eu não vou forçar vídeo não. Mas... Salve a galera, beleza? Então, se você deixar seu like, você vai ganhar uma bike. Isso agora é com bike, eu não sei fazer rima disso, eu vou aprender, eu vou aprender. Hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês da skin mais... Skin não, burro. Da conta mais cara de Minecraft. E realmente não é clickbait, cara. Não, aí não é. Eu vou mostrar pra vocês melhor durante o vídeo. Então, já deixa seu like, já comenta alguma coisa, alguma coisa que tira ver no canal. É dois! Tchau. Se liga na entrada nova do canal, é isso aí, mano. O criador tá em algum lugar aí. Tô cunha. Pronto, eu entrei na minha conta que é uma conta muito cara. Vocês podem ver na thumb também, que é uma conta de valor. E, bom, deixa eu falar no chat pra vocês verem o nick dela. O nick é a Luiz, não é fake nem nada do tipo. Por que você tá fazendo assim, por quê? Não sei, cara. Não sei, eu não sei, eu não entendo. Eu só dei vontade de fazer isso. Mas, então. Como é uma conta de um nome próprio no Brasil, já veio muita pessoa com o mesmo nome que o meu, que é o Luiz, que veio tentar comprar a conta. E eu não vou falar o valor, mas enfim, eu posso ofertar bem top, mano. E eu não recusei, porque eu gosto dessa conta. Eu comprei ela e, tipo... Mas essa é a conta. Mas eu achei que ela não tava valendo muito ainda, né? Então, eu tentei desenvolver uma roupa de grife pra ela. Não vou entrar em coma. Mas, então, coisa desse cara aqui, ó. Ô, ô, ô. É, então. Tá tendo obra em casa e tem uns passarinhos fazendo barulho. Então, eu acho que já tá bom de vídeo, né? Dá like se você gostou. Comenta alguma coisa aí. Tipo, eu não sei se eu continue com o canal ou não. Então, sei lá, comenta aí se você quer ver alguma coisa. Se você gostou, se você ainda de endereço no canal ou não. É nice. Tchau, mano. Um bom dia pra vocês. Espero que tenha sido divertido. Rafa Moreira, mano. Tchau, tchau.